É viola que cobra, casta-péu, seu veneno é, well, 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 well. Bom dia, eu comecei com a venenosa já. Bom dia, meus amores. Quartou hoje, 13 de janeiro. Já estamos quase na metade do mês, né? Acho que os pagamentos já foram, né? No começo do mês ou no final. A gente decide aí. O da Jerusalém é sempre o primeiro. Ah, é a Jerusalém sempre o primeiro. Gente, que loucura. Tá passando rápido demais. Mas, Gerson, bom dia. Coloca, Bi, todas as bombas que você tem. Tem, porque, como é que é, Miki? Tu falou, é babado, confusão? É, gente, vamos convidar vocês a ficar bem entretidos e informados. Vocês têm que ficar muito atentos, porque hoje tem muito babado forte. Tem muito babado. Tem babado de traição, tem babado, confusão e gritaria que aconteceu aqui em Teresina na madrugada. Exatamente. Tem tiro, porrada e bomba. Olha, o babado tá fofinando. E pra início, Miki, bora fazer nosso coralzinho de bom dia? Bora. Bom dia! Deixa eu perguntar uma coisa. Diga, Jerusalém. Vocês acham que eu tô aparecendo com a Rita ali? Eu acho. Eu achei você bem maravilhosa. Tá parecendo uma fotinho. Tá. Eu acho que ela copiou o look, o cabelo da Ilana, né? Se inspirou. É, parece um cabelo da Ilana. Realmente, gente. Olha só. Eita, vamos com dicas? Vamos com dicas? Vamos. Vamos. Dicas da Nara, gente. Ela tá aqui hoje pra dar diquinhas pra vocês. É isso aí, gente. Chegou quarta-feira. E claro que eu estou aqui com muitas dicas boas pra vocês. E hoje a gente vai falar sobre maquiagem, que é um assunto que tanta gente gosta. Adoro. E tem dificuldade. É isso mesmo. E o que é que tu trouxe pra gente, Nara? E eu fui nas ruas saber o que esse povo acha disso. Pois eu quero ver. Olá, meus amores. E a dica de hoje será sobre maquiagem. E hoje eu estou aqui no centro de Terezina pra abordar algumas pessoas pra saber o que elas acham sobre esse assunto. Não escapou de mim. Olha aí. Tentou, mas eu te vi de longe. Como é teu nome? Virgínia. A gente da TV Antena 10, a gente tá fazendo uma enquete muito bacana sobre maquiagem. E eu queria saber de você. Tu prefere se atrasar ou ir mal maquiada? Não ir maquiada. Não ir maquiada? Tu tem alguma dificuldade? É, justamente. Tu gosta? Só quando sai, pra sair mesmo pra balada. Mas nem um... Mas nem um... Tu vai pra balada. Pelo menos assim. Mulher, nem eu vou pra balada. Antes da pandemia, lógico, né? Meu Deus, eu tô passada, gente. Não, eu prefiro me atrasar, né? Eu prefiro me maquiar no trabalho. Isso aí vai cedo. Aí assim, tu prefere só botar a máscara na cara e tchau. Ultimamente sim. Tu tem alguma dificuldade, assim, na hora de fazer a maquiagem? Ou tu sabe tirar tudo de letra, assim? Mais ou menos. Aí a gente se desenrola no YouTube, né? Então, gente, vamos lá que eu preparei muitas dicas pra vocês. E para a nossa primeira dica, vamos começar com o protetor solar. Porque eu amei que ela não pode só estar bonita, ela tem que estar bem protegida. E para a nossa segunda dica, a gente vai vir com dicas maravilhosas sobre base. Uma base que eu gosto muito de estar utilizando são bases líquidas para o meu dia a dia. Mas se você preferir uma base mais sequinha, você pode estar utilizando uma base mate, tá? E para a esponjinha, sempre utilize uma esponjinha mais úmida, porque aí ela não absorve muito produto. Você economiza na sua base e o acabamento fica perfeito. Olha só. E para selar a sua base, né? A sua make, você pode estar utilizando pó translúcido. Eu sempre indico pó translúcido, porque ele tem um pó mais fino e ele te dá um acabamento muito mais satisfatório. E agora, vamos dar o mar de saúde para a nossa pele? Olha, eu vou estar utilizando um blush mais rosado. Eu sempre indico, né? Para o dia a dia do trabalho, porque a gente tem um efeito muito mais delicado do rosto. Olha como já deu outra cara. Chegou a parte dos olhos e sempre temos aquela tensão de saber o que colocar, não é verdade? Então, olha, a minha dica é usar cintilantes. É, isso mesmo. Não tenha medo dos cintilantes. Os cintilantes vão eliminar o seu rosto. É só não exagerar e usar na maneira correta. Super beijo para vocês e até o próximo Dicas da Nara. Tá arrasou, gente, mas o babado é forte. Gesso, coloca todas as bombas aí que você tiver que eu tô jogada hoje. Gente, ou tu tá solteira, ou tu tá casado. Mas tu tá casado e fica traindo. O cara, não, mas sem violência. Mas eu fico muito chateada. Menina, esse nego do Morel fez coisa e confusão aí, Mica. É, Gisele, eu acho que você esteve certa desde o começo. Ele tem que mudar a nomenclatura para nego do bordel. É isso aí. Porque a esculpação foi grande, viu? Foi grande. Ontem, gente, foi dia de jornalista que trabalha com notícia de celebridades madrugar no plantão aí da noite. Porque a noite de ontem, Amanda foi repleta de babados. Esse caso, assim, tá? Eu acho que esse caso vai render. Vai render da feta. Vai render demais. Demais. Vocês ainda vão ouvir muito falar do nego do Borel e desse caso que ele teve com a Duda Reis, né? A gente sabe que eles terminaram o relacionamento recentemente. E abusivo, né? Abusivo, por sinal. Inclusive, a própria família da Duda Reis era muito contra esse relacionamento. Porém, o fato novo que surgiu, Amanda, foi que vazou um áudio dessa moça aí de cabelo azul que vocês veem na tela, que é a Lisa Barcelos, ela é youtuber, e vazou um áudio dela, Amanda, contando detalhes, detalhes do relacionamento, do envolvimento, da traição que ela fez com a Duda Reis, que era amiga dela, com o nego do Borel. Do famoso Fica, né? Do famoso Fiquinha. Exatamente. Da famosa traição, amiga. Vamos escutar um trechinho do áudio. Tá ficando muito, Érica, muito emocionada. Ele começou a bruxar, mas eu sei que eu não fui ver, já tava gravada. Começou a me puxar lá pro quarto, aí eu falei que não, aí tá, acabou que no final eu fui lá pro quarto dele, minha cama subiu pro quarto, meu Deus, que quarto, a cama é imensa, mó casarão. Cara, a gente começou a se pegar muito, eu tirei a roupa, eu tirei a roupa. Meu, gente, é só um trechinho que a gente conseguiu enxugar. Porque a gente não conseguiu enxugar. Porque a gente não conseguiu botar muita bacharia, né? Isso, o horário não permite a gente botar o áudio inteiro, gente, porque é muita bacharia, esse colhambação é grande. E, meninas, depois que esse áudio vazou, né, a Lisa se pronunciou. Mas antes, tem um vídeo antigo que a gente vai mostrar, de no tempo, porque no tempo que ocorreu essa traição, ela e o Nego do Borel desmentiram. E, inclusive, nós vamos assistir a esse vídeo agora. Nego, que que eu tô aqui, mano? Meu Deus, eu não tenho nem roupa pra esse evento. Gente, vim esclarecer aqui o bagulho com vocês, tá bom? Porque tem várias pessoas falando várias coisas. Mandei um áudio zoando minha amiga, que ela é a maior fãzona tua, então, inclusive, manda um beijinho pra ela. O nome dela? Érica. Alô, Érica! É, Érica. Aí, fiz um áudio zoando ela, que a gente tô indo trollando. Daí, tem várias pessoas usando esse áudio, assim, e ainda tá... Olha só, eu vou te falar. É só retiro. Caralho, cansei, cansei. Eu sou maluco. Tá, tem várias pessoas usando isso, só que nem tem nada a ver. Pelo amor de Deus, que me ocupei aqui, enfim, sabe, das coisas... E deixando, e deixando, e deixando claro que eu amo a minha esposa. Pelo amor de Deus, a garota gata, pra conhecer essa garotão da gente, ela parece uma boneca. Foi sorte? Foi sorte. Quebrou teu galho, quebrou teu galho. Enfim, só pra esclarecer mesmo, e é isso, tamo junto. Tamo junto, né? Pois é, mas gente, só que o babado é que é o seguinte, depois que vazou tudo isso, a Lisa chegou a confirmar que, de fato, houve a traição, que o áudio é verídico, porém, ela se mostrou arrependida de ter traído a amiga dela, Duda Reis, mas ela disse que agiu no impulso, que não errou sozinha, viu, Amanda? E aí, depois que ela confessou, né, a Duda Reis utilizou do Instagram dela pra se pronunciar, né? E ela postou uma legendazinha dizendo assim, ah, me poupe, eu acolhi você, eu te recebi, servi, e você confabulando e traindo pelas minhas costas, embaixo do meu nariz. E na mesma cama, né? É nojento, hein, gente? É uma baixaria, assim, que eu simplesmente, eu tô assim... É nojento. Gente, confusão, eu tô chocada, porque eu acompanho as duas, só não acompanho o Nego do Borel. Deixa eu perguntar uma coisa. Mas as duas eu acompanho, gente. Fala, cobra, qual é a sua ideia aí? Qual a sua opinião? Você está dizendo que é a baixaria. Menina, não, tem uma, nem uma não, você sabia? É o quê, Gerusa? Eu assinei no anão. Tu assinou um anão? Eu também entrei na baixaria. Só posso. Nossa, Gerusa, sua boba. Mas, Gerusa, a Duda ficou muito arrasada depois de saber disso e tudo. Inclusive, ela postou até uns histórias no Instagram chorando bastante e bastante abalada. Vamos assistir um trechinho também? Gente, a pior sensação do mundo é que eu tô agora. Eu tô me sentindo tão mal. Eu nunca parecia que assim, eu sou uma mulher super forte. Mas assim, de coração, eu tô recebendo tanta coisa que eu tinha certeza, né? Porque eu falava, cara, eu descobri, é isso. Eu ia conversar com o indivíduo. E aí ele falava, você tá maluca? Isso não aconteceu. E eu tô recebendo tanta coisa que era real. Sabe? Tanta mulher, print dessas pessoas que se envolviam com ele. Mulheres falando até do meu corpo, falando que eu sou anorexica, falando muita coisa pesada. Meu Deus, o pior de tudo isso é que depois que ela saiu de um relacionamento super abusivo, que ela já chegou até a assumir que já teve agressões do negro do Borel, depois de tudo isso, ainda tem que lidar com a traição da amiga. Exatamente. É o que mais deixa a gente revoltada é isso, gente. Uma coisa que eu digo. O que, Geruil? Você quer ser minha amiga? Eu sou amiga da cobra. Geruil, Geruil, você tá muito venenosa, Geruil. Quero morrer tua amiga. Agora, Geruil, agora tu te abraça com essa cobra dessa lisa, dessa youtuber aí, amiga. Tu te abraça com ela, Geruil. Ah, rapaz, eu tinha caído pra cima. Mica, eu quero interações aí dos nossos telespectadores queridos pra ver, né, o que eles acham disso tudo, né, gente? As opiniões deles. Com certeza. E nós já temos várias interações no Facebook aqui da TV Antena 10. Nós temos o Pado Arrazende, nosso telespectador do México. Eita, manda do buenos dias para os outros. Buenos dias. Dá buenos dias, Geruil. É você. É você que não tá sem assistir o Chaves. Boa noite, Geruil. Muito obrigada pelo carinho. Ai, temos um bom dia aqui também do Emanuel Vieira, do Luiz Gonzaga, José Silva, Cláudia Santos. Muito obrigada, gente. A gente ama o bom dia de vocês. Ai, nós temos aqui uma interação também do Rafael Araújo, da Zona Leste. Ele tá dizendo, Gi, que a Venenosa, peraí, ele tá mandando um bom dia pra todas nós, meninas, da Venenosa, e ele tá dizendo que é o melhor programa da manhã. Ai, que legal. Eu queria dar uma rodadinha. Uh, esses feedbacks de vocês. Tudo pra mim, a gente ama. Gente, tem a Anitta. A Anitta falou. A Poderosa. Exatamente, Gi. A Anitta, ela falou sobre esse caso do Nego do Borel, né? Ela falou que não passa a mão na cabeça de amigo que já fez besteira só porque ela ama. Ela disse que o papel ela já fez há muito tempo e segue fazendo até hoje. Ela disse que o que é certo é certo e o que é errado é errado. E que ela encoraja sempre a todas as mulheres a buscarem segurança e paz em suas relações. É isso aí. Assim sempre será boa noite. E boa noite, né, querida? Porque ela falou tudo. Boa noite. Inclusive, falando em boa noite, a Duda Reis meio que finalizou as participações dela em todo esse babado aí nas redes sociais, nos histórias dela, né? Dizendo que tava bem, que tava se recuperando dos impactos das notícias que ela recebeu. Tem que ter uma terapia muito forte, hein? Exatamente. E a família que esteja presente nesse momento. Isso, Gi. Porque não é fácil, não. Ela é jovem, né? Isso. Gisele, inclusive, você falando que ela é jovem me lembrou de um fato muito importante. Gente, vocês acreditam que o Nego do Borel se envolveu com a Duda quando ela ainda era menor de idade. Tinha 16 anos. Agora a menina completou 18. E detalhe, a Lisa Barcelos, que é a menina com quem ele traiu a Duda Reis, também é menor de idade, acabou de completar 18. Gente, bomba, Gerson! Gente, é um absurdo. Pra mim, Nego do Borel está canceladíssimo. Canceladíssimo. Com certeza. Canceladíssimo. Boy lixo. Vou te dizer, um namorado e uma amiga dessa, ninguém precisa de inimigo. E o pior é que se ele continuar na mídia e sem ninguém parar ele de alguma maneira, ele vai continuar fazendo isso com outras mulheres. Por isso que é importante você ir de casa e escutar os seus papais. Mamãe e papai, tem razão sempre quando eles falam. A mãe dela falou, o pai dela falando, não escutou. Exatamente. É verdade. Não, não se rir. Inclusive, é um relíquio pra você. Não vai. É verdade. Ela comprou até briga com eles, não foi? Ela comprou até briga. Ela deixou, gente, de fazer uma faculdade, de morar fora, de ficar bem com a família dela pra sustentar esse relacionamento falido com o Nego do Borel. Escuta os papais, hein, gente? Gente, você que tá em casa, se seu pai e sua mãe não gostam do seu relacionamento, desconfie. Se o seu amigo, ninguém gosta daquela pessoa que você se relaciona. Desconfie e fique com o seu olho aberto, viu? Verdade. Porque geralmente onde tem fumaça, tem fogo, né? Tem, com certeza. E a pessoa tá apaixonada, a pessoa não vê nada. A amiga parece que ela vai perder aí as parcerias e ela tem que perder mesmo, porque isso aí ela tem que aprender, né, com os erros, né? Isso, Gisele, a Lisa Barcelos, que é a youtuber que foi atrair a chifreira com a Duda, é que tá perdendo parcerias. Inclusive, uma das empresas que tem parceria com ela, que é a youtuber, a Nara até acompanha, diz que ela faz dicas de make, né, Nara? Sim, ela faz vários vídeos de make. Inclusive, ela tem muito alcance e influencia muita gente. Não tem aquele ditado, aqui se colhe, aqui se planta. Não tem aquele ditado, aqui se colhe, aqui se planta. Aqui se colhe, aqui se colhe, aqui se planta. Eu não entendi, não. É o ditado brasileiro, fala aí, Mita. Mas a gente entendeu. Eu não entendi, não. Você não faz de toida, não. Eu não entendi, repita. Aqui se planta, aqui se colhe, meu amor. Pala do pôr. A gente parou o quadro aqui da Venenosa, só a Gisele falando os ditados. Eu amo. Não, pensamento do dia, Jeruz. Mas eu quero saber se você sabe falar bem, assim, os ditados também. Não, mas antes do pensamento do dia, Gisele, antes dessa reflexão, nessa linda manhã, nós precisamos rodar a vinheta da patrocinadora. E ela é chique, meu amor. Ela é chique. Roda o VT. Tem que respeitar. Pensamento do dia. Oferecimento. Mercadinho Melo. Temos gêneros alimentícios em geral, hortifruti, frios, materiais de limpeza, cosméticos, papelaria e muito mais. Confira também o nosso serviço de entrega de bebidas, água mineral, aluguel de mesa, cadeiras e freezer. Localizado na quadra 150, casa 1, Dirceu 1. Nesta... Aliás, eu vou falar sobre falsidade. Dessa moça, me vê uma reflexão agora. Vai. Nesta vida, gente falsa é igual a sapo. Sabe por quê? Por quê? Tem pernas curtas, olhos grandes, igual a fiada e vive na lama. Bate cobra, arrasou, arrasou, arrasou. Esse pensamento merece calmas. Esse pensamento aí não é repetido não, porque a cobra de verre quando ela joga umas repetidas. Ela não faz repetida não. Tem fim, Jerusalém. Olha só, a Mariana Rui Barbosa separou. Por isso que eu não me caso, pra não ter problema nem de separado, nem de solteiro. Entendeu? Agora tá solteirona aí. Tá solteirona. E um relacionamento de três anos, gente. Eles comunicaram que se separaram, gente, por causa do trabalho e da distância. Não cola não, minha filha. O que é que tu acha, Jerusa? Eu não acho nada. Tudo que eu tenho é comprado. Trabalho e distância. Foi rompido o relacionamento deles dois. Ela é uma mulher muito famosa, muito cheia de trabalhos. Ele também é empresário. Mas assim, tu acha que foi só por causa disso? É nada, minha filha. É chifre. É chifre, eu tenho certeza. Me permitam contar um babado forte pra vocês envolvendo essa separação da Marina Rui Barbosa e do Xande Negrão. Sabe esse homem aí que você tá vendo na tela agora? Ele parece o Xande Negrão, né? Que agora é o ex-marido da Marina Rui Barbosa, mas não é. Trata-se de um deputado federal, se eu não me engano, do estado de São Paulo. É, minha filha. Você escolheu errado. Não, Jerusa, mas deixa eu te contar o porquê, mulher, que ela escolheu errado. Deixa eu te contar. Em outubro do ano passado, nosso colega jornalista Erlan Bastos, da Record aqui do Ceará, havia noticiado em outubro, atentem bem, em outubro, ele anunciou que a Marina Rui Barbosa e o marido dela estavam vivendo uma crise no relacionamento e que no fim de ano eles viajariam pra tentar salvar a relação, digamos assim. Mas não deu certo e eles terminaram. Só que o babado que eu vou contar pra vocês, gente, é que é o seguinte. Esse suposto deputado federal de São Paulo está tendo um caso com a Marina Rui Barbosa. Ah, internet. Um caso? Um caso, Amanda, né? Um babado. Exatamente. Isso porque, Gisele, é o seguinte. Dizem que ela já está tendo esse relacionamento, esse afer com esse deputado federal de São Paulo já aproximadamente há dois meses. Diz que, inclusive, esse deputado aí já tá fazendo até uma casa pra eles morarem juntos. Mandar uma mensagem lá pro Xandão. É verdade, tem que mandar umas mensagens de condolences aí pra eles. Mica, parece que aqui também em Terezinha não tem confusão. Bomba, Gerson. Tem. Porque hoje o negócio tá queimando fogo aqui. Gerson, babado, confusão, gritaria. Meu Deus do céu. Vou te contar, Gisele, o que é que tá tendo aqui em Terezinha. Tem um mês pra fofoca aí. Olha lá, aqui em Terezinha tem muita coisa, minha gente. É muito babado. O que é que tá tendo? Babado, confusão, gritaria, tiro, porrada e bomba. Menina. Isso porque, gente, tiro aconteceu no fim de semana, Bialinha, um posto no Balão do São Cristóvão, que, inclusive, haviam várias influenciadoras lá. Teve gente pisoteada tudo enquanto. Mas essa confusão aí que aconteceu, gente, foi na Zona Sul de Terezinha. O que é que acontece? Uh-lá-lá. Uma famosa blogueira daqui de Terezinha supostamente teria se envolvido nessa briga aí em frente a uma churrascaria, a um restaurante aqui da Zona Sul. Nesse vídeo, gente, que vocês veem, vocês veem uma mulher sendo segurada, né? Ela que tá bem descontrolada aí. Ela tá, assim, muito descontrolada pra ir pra cima da blogueira, gente. Essa que tá no vídeo não é a blogueira. A blogueira, ela tá em outro canto do vídeo. E vocês... Mas diga o nome da blogueira, minha filha. Não posso dizer nome, Jerusa. Mas diga pra mim que eu falo. Não vou citar nomes. Mas é o seguinte, a blogueira estava pleníssima sentada na cadeira só chamando a outra pra briga. Vem! Vem! Mas diga o nome que eu vou falar agora. Não, Jerusa, mas esse vem não vem. Não, minha filha, apenas a gelaria. O negócio acabou, amiga. Não posso ficar quietinha aí porque a gente não quer ser processada. A gente quer ainda trabalhar assim. Não, não é processo não, minha filha. É notícia. Vem! Vamos! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!